Bola, pelo lado direito, ameaça o cruzamento, ameaçou por duas vezes, agora sim, cruzamento, pro Léo Gamalho, tocou de cabeça, Renatinho vai tentar o gol, gol do Santa Cruz, de Léo Gamalho, que tocou de cabeça, aí o zagueiro do central ficou naquela dúvida, vou pro lance ou cuido aqui do Renatinho, o Renatinho chegava pra tocar pro gol, Luciano Sorriso, dois jogadores na barreira, aqui do lado esquerdo vem a cobrança, Léo Gamalho, gol, um do Santa, Léo Gamalho, 38 minutos no segundo tempo, pouco mais de um minuto, boa jogada do menino, passe pro Léo Gamalho, fez a parede, Léo Gamalho, é pênalti, ele posicionando os marcadores pra não entrarem na grande área, agora já tá autorizado o Léo Gamalho, vai pra bola o camisa 9 do Santa, Léo Gamalho contra o Thiago, gol do Santa, Léo Gamalho faz a festa do torcedor tricolor aqui na Arena Pernambuco, comemoram os torcedores e o Léo Gamalho... a chance quando o Léo Gamalho foi derrubado por Ricardo Braz dentro da área, mas Caça-Rato teve que assistir e ajudar o outro atacante subindo dessa função, Léo Gamalho cobrou o pênalti e fez o primeiro dele, é da camisa 9, recebeu do CR 7 e fez mais um, e o último foi uma pintura, corte no zagueiro e bomba no ângulo, quanto mesmo? 8? 8 a 0? 7. 7? Ah, então a gente podia ter feito mais um, então, né, velho? Um 7 a 0 e mudou o ambiente para o próximo clássico das multidões. Esse sorriso pro Zeca, Flávio Caça-Rato pediu, recebeu na frente, aí o chute cruzado, Léo Gamalho! É do Santa! De Léo Gamalho! Aos 42 minutos do primeiro, é fantástico, é depois do Faustão. Léo Gamalho, saiu o Alessandro, o toque por cima para o gol! 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 Do Santa! Léo Gamalho! Chegou antes da defesa do Náutico, foi mais rápido que o William Alves, e o goleiro estava no meio da rua, depois dessa disputa, o toque! Patrick conseguiu fazer o passe pro Zeca. Recebe de volta Raul, cruzamento na direção do Gamalho, de cabeça pro gol! 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 Léo Gamalho é do Santa! Vibra o torcedor tricolor no Arruda, cruzamento na medida. Alta bola com o Santa Cruz, Luciano Sorriso, pra Oziel, levantou o Luciano, olha a sobra! Gol! É do artilheiro! É de Léo Gamalho, pro Santa Cruz! Faz a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! Empata o jogo! Vamos lá pro campo de ataque, Patrick de cabeça, Rodrigo Mancha, passe errado do Mancha! Léo Gamalho, passou Flávio Cassarrato, pediu na frente, Cassarrato contra Durval, o pênalti! Vai lá Léo Gamalho, concentrado, magrão! Léo Gamalho, muita distância pro camisa 9 tricolor! Correu pra bola Léo Gamalho! Foi pro lance! Gol! Do Santa! Léo Gamalho faz a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! Comemora muito a torcida tricolor! Se abraçam os jogadores! Léo Gamalho! Ela ficou com o Carlos Alberto, pra cima da marcação, fez a finta em cima do Danilo, ainda Carlos Alberto, pro Léo Gamalho, perna direita na bola! Gol! Do Santa! Léo Gamalho! Uma pancada pro gol, pra fazer a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! É o décimo primeiro gol do artilheiro do Campeonato Pernambucano! O terceiro do Santa Cruz no jogo! Léo Gamalho faz a festa do torcedor! Uma pancada do Carlos Alberto! Pra Léo Gamalho, arrumou, chutou, dá entrada na área! Mandou pra dentro da área, vai chegando com perigo! Chegou pro Magno Arto, comprou pro Léo Gamalho, vai buscar o gol! Gol! Dois pro time Elvinegro, zero para o América, Paulo César Aronho! Na margueira! Gatinho faz o levantamento, toque no meio, Léo Gamalho, barra dividida! Balançou! O levantamento fez pra grande área, o desvio, o Léo Gamalho chegou dividindo, tentou o Doutras! Passa de Jarapiraca, vai perdendo por 3 a 0, bom passe pro Valdívia! A condição é boa, entrou na área, fez a finta, olha o Valdívia, tocou pra trás, Léo Gamalho bateu e guardou! Gol! Na frente teve tranquilidade, tirou do Anderson Marques e fez o passe do Gamalho, Léo Gamalho pra rede! Agora o Ceará tem 3, o Asa tem 1, diminui o Asa PC, tem muito jogo, hein? Olha, o que eu comentei em relação ao Magno Alves, vale pro Léo Gamalho também! O Alvaro mandou seguir, o Marcos segurou, olha o gol do Ceará! Gol! Levantou a cabeça e mandou uma bola retondinha pro Léo Gamalho afundar! O Ceará faz 4, 4 a 1 no esporte e o jogo termina! E... Passa com Joinville, Rodrigo Souza, agora Joinville 1, boa esporte e também 1! Na tabela, Magno Alves na frente, o cruzamento pro Léo Gamalho! Gol! É do Ceará! Léo Gamalho, artilheiro, era pequeno no Asa, no primeiro jogo dele, precisou de 5 minutos! Recuperou, por ali, Diogordano, a condição é legal, pintou mais um, tocou, Diogordano, serviu, Léo Gamalho, ajeitou, parou, prendeu, encheu! Com o pé e parou! O Diogordano, que acreditou, levou, puxou a marcação pra direita, tava chegando ali o Vida, mas ele entregou de bandeja, como um D'Arson, pro Léo Gamalho, que teve calma ainda pra dominar! Pelo Jardim, tenta a finta! Vai cruzando com o perigo, chegou, tocou o Léo! Gol! E terminou tocando, ganhando a disputa ali com o Edson Veneno, tocou no contrapé do Gilson, agora 3 para o Vozão, 1 para o Asa e o Léo Gamalho. Passa, armou o chute, o passe pro Léo Gamalho, saiu na frente do Thiago, bateu! Gol! Camisa 9 recebeu o bom passe, girou em cima do Rafael Vaz e tirou do goleiro o Thiago, fazendo 1 a 0 a Asa. 22 minutos do primeiro tempo, Léo Gamalho faz asa de Arapiraca, 1, 0 a 0. Parece uma coisa, o pessoal falar que a defesa tava se comportando bem. O Silva vai chegando o Asa de novo, o torcedor vai junto, bola que vai lá, o Banda vai conseguir, pingou! Léo Gamalho, mata a dor! O Bandeira mandou seguir ele, uma dessa vaga, né? Ao levantamento, gol! O Bandeira subiu, livre de marcação! Quem subiu mais perto foi o Mato, que tava por uma frente! O Gamalho, vinte e oito, está aberto, marcador! Olha a bola do Chiquinho, que coisa linda, Chiquinho! Aí, tocou o Galalho, hein? Olha o gol, olha o gol! Gol! Por pedido, a bola sobrou. Por grande, o Gamalho, ele balançou a rede, tá ele aí, ó! Pouca, cabeça, cabeça, 20, party, bola da cara, olha o toque! E Gol! 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 O gol pro time do Asa! Asa faz 2x0, 2 com o Léo Vermalho, que novo, olha só! Olha a batida, né? Olha o que a gente tava ali, rapaz! A bola a serESTO do Léo Vermalho! Aí o Léo! Fazendo a festa aqui com o segundo do Asa! Bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau.